Comemorando 15 anos do Hexa Estou lotando, 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 lotando Daqui a pouco o Chico da Estrela Quem está prestigiando né? Tem o Nasa, o Nasa daqui De Nasa também meu Marcelinho Paraíba, o Nasa Estão chegando aqui os craques Vou pousar para as fotos E aqui comigo meu amigo Que dizem que parece comigo É meu irmão Júlio Nagata Carlos de Urbano, Amaral, Rússio Bala Olha aí o Nasa, Marcelinho Paraíba Tantos anos